Vou colocar um rejeitizinho aqui, mano. Olha, esse cara desmontou daí, ó. Vá! Que cheiro de pica! Já tá falando no ouvidinho. Já era. A mina tá, tipo assim, ela tá só concordando no rolê. Concordando e falando, é isso, é isso. Tô ouvindo histórias de bêbado ali. Albion online. Que porra é essa? Tá matando um pernilongo? Será? Tem um mosquito na tela? Tem uma bunda ali, alta do tapa. Mano, tem outros lugares do mundo que são assombrados, mano. Isso me dá medo. Isso aqui não é com o metrô? O metrô começou a andar e você ficou de pé. Caramba. O cara caiu girando, tipo assim. Caralho, mano. Que desgraça. Olha isso. Parece que ele entrou num portal. Parece que tem edição, ó. Não, o cara sumiu, de verdade. Ele voltou no tempo. Pra quem quiser um tutorial de como voltar no tempo aí, ó. Caralho, mano. Foda. Voltou no tempo mesmo. Viajantes do tempo são reais. Ah, tadinho, mano. Ele deu um mortal, mas ele falou que ele tá bem, ó. He's okay. Ele postou aqui. Então ele não tá machucado, não. Mas, mano, olha isso. Nossa, velho. Que altura diferente, viu? Pra cair sendo um cachorro. Se fosse um gato, tudo bem. Ele caía de pé. Caralho. Tá igual uma aqui de casa, mano. E o Lua deve ter postado no story já. Quem viu, viu. E acompanha ele. O que é isso, mano? Abelha? Ah, meu Deus. Olha isso. Que agonia. Ó, ela trampando. De repente. Um, dois, três mil. Um milhão. E o cara gritando. O que é isso? Jesus contra o Deadpool? Ou o diabo? É o diabo. Ah, WWE de Jesus. A melhor parte é na drop. Eu, quando o vizinho lanço, esse hit às nove da manhã de um domingo. Vai ser gemidão. Ah, tá. Onde é isso aqui? Porra, o Anotropos em favela, seu merda. Chega de bandido nessa porra. Vai subir como, seu bosta? E ligas, burger. Entendi. Tendo lutar contra os diabos da cabeça. Enfiei até os ovos na irmã gêmea da minha namorada, achando que era ela. Mas esse cara é muito nada a ver, mano. Vê ele no metrozão, falando sozinho. Era tarde da noite. No ônibus cheio. E eu estava esperando ansiosamente por minha namorada. Nós tínhamos planejado uma noite especial, cheia de romance e surpresas. Eu estava com o coração acelerado. Aguardo. O escadelo. Preferiria ler um livro de autoajuda ou se tornar orangotango? Eu. Lógico. Óbvio. Quem não quer ser um orangotango que toca sanfona, toca trampete, sei lá o que é aquilo. Aí vai ver a foto do Pedro no WhatsApp antigamente. Pare com isso. Porra. Vai tomar um mano toda hora pitando. Seu lixo, verme, maldito, imundo. Seu lixo, seu verme. Porra, cara. Puta que pariu, que é isso? Galão. Treinamento de um alfa. Nossa, o Galo fica assim na chuva mesmo? Caralho, mano. O Galo é muito mais guerreiro que muita gente aí. E de manhã está lá cantando do mesmo jeito no outro dia. Que isso, galão. Aí, ó. Aí, ó. Vai tomar ban aí na live da mina, caralho. Vai tomar ban, vai tomar ban aí, ó. Eu não vou nem continuar vendo aquele ali, porque aquele dá como reprodução, né? Na live. O que é isso, mano? Eu sou moleque transante. Os caras falam e comentam. Eu sou outras coisas. Pior que esses caras que, se eu não me engano, eles colocam essas músicas mesmo pra dançar, mano. Os caras é denso. E aí, os caras parecem uns caras, tipo assim, que dançaria um poque, poque, poque. Mas tá dançando musiquinha de anime. Ai. Nossa, mano. Que hit que ele deu na cabeça dele. Olha o hit de 70 de dano com o crítico que ele deu. Nossa senhora. Doeu. Isso aqui doeu, de fato. Doeu, doeu, doeu. Menta o carreiro na juventude. Vai. Vai cair aí, ó, burro. Que foi essa, mano? Vai. Pra quê? Pra quê isso? Saltou no meio do lixo das... Nossa, que cara maluco! Olha isso, mano. Cheio de balde, cheio de bagulho lá embaixo. Não é possível. E por que não é possível? Por que não? E por que não, seu estúpido bastardo? Imagina, mano. Daqui a pouco eu la lança aí, ó. Se vocês procurarem bem, vocês acham isso aqui. Modo de ano infinito. Daqui a pouco vai ter essas coisas. De acordo com as inteligências artificial. Alguém avisa esse desgraçado. Olha esse cachorro achando que é pedreiro. Alguém fala pra ele saimento que ele nunca vai conseguir levantar uma parede. Burro, você não é pedreiro. É o jogo do Manicas. Puta que pariu, mano. Nossa. Que bonitinho, mano. Nossa, olha lá o duelinho. Ataque especial 1, 2. Corote, corote. O Charmes. Caralho, mano. Os caras estão fazendo o jogo do Manicomio mesmo, véi. Vai se foder. Flau. Eu tenho um espadão, hein. O Charme seguindo eu, véi. Que filha da puta. A minha vida e a minha mana aqui em cima não recupera, pelo jeito. Tem que beber corote, ó. Eu acho o corote vermelho de vida e o azul de mana, pelo que eu entendi. Aí tem dinheiro que deve ser pra comprar corote. Por que tu é preto no jogo? Não sei, mano. Eu sou alemão na vida real e esse cara vem colocar preto no jogo. Cucu. O ataque especial 1, 2. Olha, dá pra fugir da batalha. Ah, não. Ele tentando usar o ataque de longe. Nossa, 18 de dano. Tô forte, hein. Pause. Kite back. Morreu, e o loot? Nossa, dropou dinheiro. Sair. Cadê a gameplay com o Pishka? Ah, essa aqui é a gameplay comigo só. Ele não mandou a gameplay com o Pedro. Caralho, mano. Curti. Curti, curti. Tchau.